Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, já nesta semana do Sírio, domingo já estaremos vivendo o Sírio e estamos fazendo programas sempre cheios desta mensagem, cheios do Sírio de Nossa Senhora de Nazaré. No programa de hoje a gente vai falar de uma experiência muito rica, muito profícua, muito maravilhosa que acontece aqui na nossa Belém, uma instituição que todos também conhecem e serve muito bem ao nosso Estado, que é o Tribunal de Contas do Estado, é o Sírio do TCE. Não sei se você sabe, ali há toda uma movimentação, os servidores, os conselheiros, os funcionários, todos trabalham durante muito tempo também para que haja um Sírio, um desenvolvimento da fé dentro da instituição. E ocorre sempre já, na verdade, há uns quase dez anos, uma movimentação e também uma atração, eu posso dizer assim, de barquinhos lá naquele espelho d'água, que ocorreu também uma inauguração sexta-feira passada, que a gente vai falar aqui no programa de hoje. Não perca que você vai estar sempre antenado nas inovações do Sírio de Nazaré. Estou recebendo aqui com muita alegria, com muita honra, a conselheira Lourdes Lima, que é presidente do Tribunal de Contas do Estado. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda. Obrigado por ter aceito o nosso convite de ver aqui o Janela Aberta. Olha, a alegria é toda nossa em estarmos aqui nesta emissora que realmente leva a mensagem da palavra de Deus todos os dias, inclusive a gente mesmo. Eu tenho o costume de assistir sempre às missas pela manhã, participo do terço, acompanhando sempre que posso, assistindo esta emissora de televisão que é a TV Nazaré. E hoje eu fico muito feliz de estar aqui falando um pouco com você, Teo, falando para as nossas, para a sociedade paraense, para todos aqueles que nos assistem também através das redes sociais, enfim. É uma alegria muito grande. Eu e o conselheiro Nelson, que nos acompanha hoje aqui, nós estamos realmente muito felizes por esse momento. Agradecer em primeiro lugar a Nossa Senhora por nos permitir esse momento aqui, na casa dela também, que aqui é também a casa de Nossa Senhora. O senhor já falou, mas estamos aqui com o conselheiro Nelson Chaves, que está aqui conosco, também aceitou vir aqui conosco, falar dessa experiência, que eu sei que ele está diretamente ligado a essa experiência do tribunal. Obrigado, conselheiro, por o senhor ter vindo nesta noite aqui conosco. E agradeço sou eu, com muita honra. Boa noite a você, Teo, a todos que fazem a TV Nazaré, que assisto muito, e toda a sociedade paraense, além da comunidade católica em especial, mas toda a sociedade paraense, que também assiste muito a TV Nazaré, de maneira que essa oportunidade que a conselheira Lourdes e eu próprio estamos tendo aqui nesse momento, nos enche de alegria, de felicidade, especialmente porque vamos tratar da maior festa religiosa do nosso país, num único dia que é o Sírio de Nazaré. Então, quero dizer da minha honra, da minha satisfação e também da alegria de poder estar aqui participando com você e junto com a presidente Lourdes Lima dessa conversa acerca do nosso sírio. E você já deve ter notado que no programa, aqui na Câmara Aberta, estamos aqui com a presença de Nossa Senhora. Nos programas desta semana, estamos sempre agora com a presença e com a imagem de Nossa Senhora, que vai sempre nos acompanhar. E no final do programa de hoje, nós iremos fazer uma consagração especial. Então, saia daí, nós iremos fazer uma consagração especial. Temos aqui a imagem de Nossa Senhora, que vai nos acompanhar no programa de hoje e você vai ter uma consagração especial no programa. E o sírio do TCE? Queria saber como é que começou tudo isso. Na verdade, várias instituições em Belém têm esse costume. Já fiz vários programas aqui do sírio e os diretores da festa nos dizem que esta é, na verdade, uma das iniciativas que alegra muito a diretoria. Eles têm toda uma organização que várias instituições têm esse trabalho de fazer o seu próprio sírio, de viver esta festa dentro da própria instituição. Eu queria saber como é que no TCE isto se concretizou e criou um corpo enorme, como a gente vê hoje. Olha, Theo, como você falou, que várias instituições, nós percebemos que a Arquidiocese de Belém, ela estava trazendo, assim, não só para as famílias, mas para as instituições, essa forma de evangelizar nas residências e passando a evangelizar nas instituições. E nós, do Tribunal de Contas, do Estado, do Pará, também tivemos esse sentimento de levar para a nossa instituição esse momento de religiosidade, um momento, um momento, assim, de alegria, porque a partir do momento em que nós começamos, de 2004, mais ou menos, que nós começamos a realizar as peregrinações internas, dentro do tribunal, em todos os gabinetes de conselheiros, os departamentos da nossa instituição, sempre com a novena, acompanhando o nosso calendário da Arquidiocese, mas sempre com o livrinho do Sírio, fazendo as novenas, todos os dias. Utiliza-se aquele livrinho da peregrinação, faça mesmo a peregrinação das casas lá no tribunal. Nós fazemos essa peregrinação, a partir do ano de 2004, nós começamos a fazer a peregrinação interna. No ano seguinte, nós também já levamos a proposta Arquidiocese, para que nós pudéssemos ter a presença dos sacerdotes, levando a imagem peregrina, que ela vai, se dispõe, a arquidiocese, se dispõe a levar, acompanhar a imagem peregrina, através dos sacerdotes, dos bispos, dos guardas. E nós tivemos esse sentimento, também, para receber a imagem de Nossa Senhora, ou essa visita de Nossa Senhora, peregrina da Arquidiocese de Belém. E levamos o pedido e nós fomos atendidos. Então, o bispo, naquela época, era Dom Orani, e nós tivemos a Arquidiocese de Belém, nos programou para a primeira segunda-feira daquele momento do Sírio, que antecipava a Semana do Sírio. E nós fizemos, prestamos uma homenagem belíssima à Nossa Senhora. E a Arquidiocese já colocou no seu calendário esta visita. Mas, em 2009, nosso conselheiro Nelson Chaves, que nos acompanha nesta noite, ele teve uma brilhante ideia para ampliar, visando promover e a cultura, promover e divulgar essa cultura de uma forma mais ampla e trazer aspectos religiosos, culturais, e envolvendo também a questão econômica, envolvendo os diversos setores da nossa sociedade, inclusive, além da religiosidade. E nós, por proposição dele, em 2009, todo o colegiado, os conselheiros, acolheram esta ideia, brilhante ideia, que ele nos promoveu, presenteou, apresentou e presenteou a nós, e incluindo a canoa de promesseiros. Incluindo, trazendo, aproveitando nosso espelho d'água, aqueles laguinhos que tem à frente e ao lado do nosso Tribunal de Contas do Estado, para que nós pudéssemos aproveitar esse momento e divulgar e promover essa cultura também naquele espaço que trata das águas, que traduz uma das maiores, um dos maiores momentos do nosso sírio, que é a Romaria Fluvial. A Romaria Fluvial. A Romaria Fluvial. Você vai ver sábado agora. E nós, o plenário do tribunal, acatou essa ideia. E uma ideia brilhante que nós começamos a trazer e ele começou a coordenar esse trabalho junto com vários servidores, uma participação efetiva de servidores nossos no tribunal, dedicados servidores, que também, como os conselheiros, os servidores abraçaram esta causa, esta maravilhosa causa. E eu gostaria que o conselheiro Nelson também falasse um pouco dessa ideia, como é que ele levou ao plenário que de pronto nós assumimos com ele junto, abraçamos a causa e ele vem coordenando, inclusive, esse ano, já numa coordenação inovadora. Eu queria saber, Conselheiro, como foi que surgiu, na verdade, essa ideia que aquele espelho d'água é um símbolo até da nossa capital, que é garoto e passa por ali, sempre gostava de brincar com os peixes. Como é que surgiu essa ideia de colocar um síriozinho ali, meio fluvial, para a gente poder se inspirar? Eu queria te dizer, antes de tudo, que para nós do tribunal e especialmente para mim, é uma satisfação muito grande vir a esta emissora porque nós temos uma recordação muito querida. Não se pode falar em comunicação na comunidade católica sem falar em Dom Vicente Zico. Ah, sim, claro. Dom Vicente Zico foi um amigo do tribunal. Nós tivemos a honra, inclusive, de dar a ele a maior honraria que o tribunal de contas concede a alguém que foi a medalha César de Delo Correio. Dom Vicente Zico, na generosidade dele extraordinária, era um comunicador e fazia essa comunicação pela evangelização. Quando nós tratamos de sírio, dizia eu ao nosso querido bispo Antônio, que foi também o primeiro que conversamos neste momento a respeito do sírio. Eu, quando penso em sírio, digo que o sírio tem três sentimentos importantes que a gente vivencia. Primeiro, a saudade, exatamente na lembrança querida de Dom Vicente Zico, a saudade que nos envolve a todos e aqueles sírios que passaram e tantas coisas alegres e bonitas deixaram a todos nós. O outro momento é o momento da gratidão, o momento de agradecer pelo nosso trabalho e por aquilo que a gente tem conquistado, especialmente a saúde que Nossa Senhora de Nazaré nos presenteia. E terceiro lugar, a esperança de que a gente possa ter uma pátria mais justa, mais fraterna, mais solidária, exatamente nessa direção onde o Estado do Pará até poderíamos denominar o Estado água, porque nós somos um Estado aquático. Quase tudo que a gente vive aqui vem por meio das águas. Então, pensando no momento de tanta fraternidade, de tanta comunhão de sentimentos bons com a nossa sociedade, nós exatamente até observando o caso do sírio fluvial que acontece desde 1986 e a gente vê a devoção, a comoção da população, o envolvimento dessa população no sentido de acompanhar os barcos que vem cercando o barco principal que conduz a imagem peregrina Nossa Senhora de Nazaré de Cuaraci até chegar ali a escadina do caso do Porto. Então, nós pensamos em reviver esse momento especial para a comunidade paraense, para aqueles que nos visitam, para a população de Belém, sobretudo, fazer uma repetição em miniatura de tudo aquilo que se passa no sírio fluvial. Mas, além do sírio fluvial, que é um momento extraordinariamente feliz para todos nós, é mostrarmos para essa sociedade que grande parte, milhares e milhares de irmãos nossos dependem da água para o seu transporte, seja na saúde, na educação, na segurança, tudo isso depende da evangelização, os nossos pastores, os bispos, os diáconos, os pastores de outras religiões, dependem da água para chegar na comunidade que mais precisa desses ensinamentos. De maneira que foi a tentativa de reproduzirmos para uma comunidade na cidade de Belém para que pudesse se aperceber o quanto é importante o transporte do meio hidráulico aqui para nós, melhor dizendo, nos rios, porque nós temos aqui, Teo, cerca de 20 mil quilômetros. Se nós considerarmos que uma linha reta Belém-Brasília são 2 mil quilômetros, nós teríamos 10 vezes o trecho Belém-Brasília nos rios, que não são só os grandes rios. Que eu falo com você, lembro do Tapajós, do Amazonas, do Trombetas, do Caeté, do Guamá, mas nós temos que ver que além deles são os tributários dos rios, que são os encarapés, os furos, os paranás, onde vivem milhares de pessoas que precisam de todos os atendimentos, inclusive atendimento religioso. Então foi nessa inspiração do dia a dia da nossa população que nós todos precisamos estar atentos no sentido de melhorar as nossas embarcações. Veja, que nós ainda hoje temos lamentavelmente os escalpelamentos, se nós temos um desenvolvimento na indústria automobilística, por exemplo, com melhores veículos, nós temos que pensar nisso, no que se refere ao nosso transporte dos barcos, das canoas, o que se transporta, quase tudo que chega ou sai do Pará vem pelo meio do rio. De maneira que foi essa tentativa de interagir com a nossa sociedade e pela repercussão que este ano o Cílio está dando para nós na Canoa dos Promeceiros, inclusive com uma coisa inovadora, primeiro a presença do bispo, importante a igreja participando conosco, mas sobretudo também na hora da exposição externa, a iluminação dos barquinhos, porque esse transporte não se faz só durante o dia, ele transporta as pessoas, as cargas, dia e noite, no sol e na chuva. Então, é chamamento de atenção para uma sociedade da importância que o Cílio agrega nesse momento, no sentido de proporcionar as pessoas humildes que vêm na sua devoção prestar a sua homenagem a Maria. Quer dizer que, na verdade, colocar os barquinhos ali é fazer, Cláudio, tem a beleza plástica, tudo, mas tem também uma reflexão sobre o que aquilo significa para a população. E do ponto de vista econômico, que eu quero lhe dizer que é uma injeção enorme. É verdade. A gente vai falar daqui a pouquinho um pouco mais sobre isso, mas eu queria saber como é que foi na sexta-feira a inauguração, podemos dizer assim, a abertura da canoa dos promesseiros. Tá bom? Aqui no próximo bloco a gente vai continuar falando sobre isso e eu vou mostrar umas imagens. A gente esteve lá, a nossa equipe de reportagem esteve lá, fez umas imagens, tanto da parte da manhã e à noite. A gente vai ver como é que são esses barquinhos iluminados daqui a pouquinho não saia daí. Tá bom? TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Todos são. Estamos voltando para o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. Hoje falando sobre o sírio do Tribunal de Contas do Estado, o sírio do TCE e estamos recebendo aqui a presidente do TCE, a conselheira Lourdes Lima e também o conselheiro Nelson Chaves. E você pode fazer perguntas para os nossos convidados de hoje pelo nosso zap 98802-3444. 98802-3444. Está aqui, estou colocando para você. 98802-3444. Faço uma pergunta, participe pelo WhatsApp. No programa de hoje a gente vai ter uma consagração no último bloco à Nossa Senhora, uma consagração especial. Nós estamos na Semana do Sírio e sempre a gente tem que pedir à Nossa Senhora que nos acompanhe. A gente tem sempre que fazer uma consagração a ela. Estava aqui conversando com nossos conselheiros do Tribunal de Contas e sempre, estou vendo, sempre muito católicos. A senhora sempre, não só no tribunal, acho que, não é, conselheira, sempre, a Nossa Senhora sempre acompanhou a sua família, a sua família sempre católica da senhora? Sim, eu cresci e me criei, nasci e me criei na religião católica. Por sinal, minha mãe era uma pessoa assim, muito religiosa. Minha mãe foi quem nos ensinou muitos valores da nossa igreja. A minha mãe, Leonilha, chamava de, muitos chamavam de Vó Lulu, o conselheiro Nelson conheceu a dona Lulu, como ela era conhecida, a professora Lulu. Minha mãe, além de professora assim, primária, à época, nos ensinou as primeiras séries. E também, ela nos ensinava muito a religiosidade, a ser, a amar a Deus, amar a nossa igreja. Inclusive, ela, assim, era catequista. A minha mãe era uma pessoa muito, muito religiosa. hoje mesmo, eu estava falando, nós tivemos a presença já no nosso sírio, que além de promover o sírio do TCE, ele, além de promover e valorizar a religiosidade, o nosso sírio, você está observando, o sírio do TCE, ele já está envolvendo, assim, a múltiplos facetas, né, do que vem ocorrendo, já, são várias coisas acontecendo, inclusive, envolve a religião, a cultura, a arte, quando você busca, junto aos artesãos, quando você traz, também, a questão da ciência, da tecnologia, que o conselheiro Nelson teve a oportunidade de ter esse envolvimento, esse ano, a preocupação com os acadêmicos da Universidade Federal do Pará, professores da Universidade Federal, e trazer para agregar valores, inclusive, tecnológicos nesses brinquedos de Miriti, e nós temos a Miritônica, né, a Miritônica, que é considerada pelos alunos da Universidade Federal, da área de Engenharia, de Tecnologia, e traz, também, a questão, quando você fala nas águas, quando você fala, quando você vê os barcos, você traz também a questão ambiental, você envolve várias questões, econômica, social, cultural, artística, religiosa, enfim, todo um contexto, contexto, todo um contexto, e isso nos alegra muito, porque à medida que cada ano o TCE, a canoa de promesseiros, ela se renova, ela inova, ela é diferente, e o nosso sírio do TCE, ele se inova, ele fica diferente, ele fica mais emotivo, inclusive, esse ano, nós tivemos, para a nossa alegria, a presença, que nós viemos aqui, convidar, o nosso bispo, auxiliar de Belém, o Dom Antônio Assis, que nós gostaríamos de parabenizar, hoje faz um mês, que ele foi nomeado pelo Papa, e ele já vem desenvolvendo um trabalho brilhante na nossa arquidiocese, e ele é o bispo auxiliar, nós já conhecíamos o Dom Assis, o conselheiro Nelson conseguiu uma audiência com ele, o doutor Scherfan, que é um dos diretores do sírio, e nós estivemos até aqui convidando, e ele se prontificou a estar conosco para esse momento que o conselheiro vai falar do momento da exposição de Canoas de Promeceiro, e de repente nós tivemos também, nós já tínhamos convidado Dom Teodoro para estar hoje participando da celebração da imagem peregrina da arquidiocese que vem nos visitar, a nossa mãezinha veio hoje nos visitar no tribunal, e o Dom Teodoro estava convidado para fazer a celebração, e de repente nós contamos hoje com a presença de Dom Teodoro, que é o arcebispo de Pontas de Pedras, com o Dom Antônio, que foi também, acolheu esse projeto, acolheu o nosso projeto, acolheu o nosso convite, se entusiasmou, com o trabalho, então foram dois bispos hoje, dois bispos, a nossa alegria, a nossa felicidade, nós estamos muito bem abençoados, e para lhe dizer, para completar mais, a alegria, a presença do Padre Giovanni em Campos, Padre Giovanni em Campos, que foi nosso vigário lá em Rituia, Padre Giovanni em Campos, ele criou o sírio de Rituia, e hoje estava conosco, concluindo essa nossa alegria, mas o conselheiro Nelson vai falar na canoa de Provincenzo. Eu vou pedir para o senhor falar, mas eu queria que a gente mostrasse aqui as nossas imagens, que a gente fez, olha aqui, temos aqui algumas imagens, essas imagens são os barquinhos de lá, né? Olha aqui, essas são durante o dia, né? Esses aqui ficam, esses são todos de Meriti, concluiria? Todos. Todos esses de Meriti, para que todo mundo em casa possa entender do que a gente está falando, né? Essas aqui são as canoas de Promeceiro. Os verdadeiros artistas de Abaitetuba, né? Olha que bonito. Aí só, aí temos esse, também temos os da noite, que a noite também, olha, cidade de Barco. Ainda aqui ainda são algumas imagens que nós temos pela manhã, né? E esses barcos todos são feitos pelos artesãos, né? É, de Abaitetuba. Olha, as pessoas olhando, são, registrando. Ficam, ficam, registrando também fotos? Sim. Sim, e houve no momento da inauguração, com a presença do Bispo, inclusive, um momento de muita alegria, de muita satisfação. Porque eu quero lhe recordar também, o Bispo dizia para nós, com muita propriedade, se louvando nas palavras do Papa Francisco. Dizia, e eu assisti a sua entrevista, aliás, muito bonita entrevista sua neste canal com o Bispo Antônio, é que o Papa recomenda aos seus bispos, aos seus diáconos, aos seus religiosos, que sintam o cheiro da ovelha. Sim, é verdade. E assim como na evangelização, os religiosos vão em busca da sociedade para levar o seu conforto e colher também da sociedade aquilo que pretende, nós também, que somos uma instituição pública, levamos em conta que uma exposição desse porte, desse nível, logicamente, que além da satisfação interna, pelo apoio de todos que pertencem à instituição, sobretudo, nos anima muito a demonstração de restrito apoio vindo da sociedade, para a qual, na realidade, nós trabalhamos. Então, com as demonstrações que a gente tem recebido desde sexta-feira, com esta inovação que foi feita, de muita alegria, de muita participação, participação efusiva, as famílias levando as crianças, fotografando, passando essas imagens para, inclusive, para o exterior, a gente viu que a sociedade abraçou o evento e se alegrou com ele. De maneira que, quando a gente, numa instituição pública, qualquer atividade que façamos, a gente possa ter o sentimento de que a sociedade abraça e apoia, isso é um motivo para nós de muita alegria. Então, é uma forma de lembrarmos a todos, muito daquilo da nossa região. Ali estão barcos de diferentes tipos e tamanhos. Esse já é a noite, né? O que você está falando. Mostrando que, da pequena Igarité, como falei no princípio, nós temos as balsas, os empurradores e os grandes navios que transportam as cargas e, principalmente, que transportam as pessoas. A gente, quando tem a imagem do transporte das pessoas, normalmente, num navio, num pequeno barco, nós temos que nos lembrar daquelas que vêm a remo, na canoa, para cumprir seu trabalho, as suas atividades de forma que esse é um chamamento de atenção no momento do sírio, que é grandioso, além da parte religiosa, como falei anteriormente, mas ele mexe na sociedade paraense como um todo. E este exemplo vai, e o que nós pretendemos com isso? Beneficiar os artesãos, não só de Abaitetuba, aquele profissional que vive da culinária, a rede hoteleira, o nosso comércio, os pintores, os escritores, enfim, todos aqueles que se utilizam do momento do sírio para ter uma ampliação nas suas atividades. Agora, eu faço uma pergunta, por exemplo, o projeto foi aprovado, mas as pessoas que fizeram, os artistas que fizeram, foi dito para eles isso? Sim. Como é que vocês conseguiram levar essa ideia para eles comprarem? Por exemplo, estou vendo ali que nas imagens que mostramos, os barquinhos iluminados... E quero sem interromper, um artesão de Abaitetuba, nós os levamos para a nossa reunião primeiro, porque antes da exposição externa, nós tivemos uma sessão especial, inclusive com a presença do bispo, então nós levamos e mostramos à sociedade quem elabora esse trabalho. E eles mesmos dizem que isso aí é um grande mostruário para a ampliação dos serviços deles. Então, é importante também a gente dizer que as pessoas, como também os alunos da universidade, os professores da universidade, eles tiveram... Tivemos lá, por exemplo, na parte interna, uma exibição belíssima da Fundação Carlos Gomes pelo quarteto de cordas lá, com músicas da quadra Nazarena e depois o coral da nossa instituição fez uma apresentação belíssima na parte externa e além das pessoas que trabalham na instituição dos convidados, era gostoso de se ver o povo em geral chegando para aquela inauguração e participando, não só olhando, mas sobretudo participando do momento especialmente feliz para nós que estávamos fazendo esse contato com a sociedade e sobretudo homenageando Nossa Senhora de Nazaré. É muito interessante isso, não é? E, assim, nesse projeto, por exemplo, está sendo escrito alguma coisa? Vocês estão colocando isso em memória? Nós temos imagens de todos os anos praticamente em fotografia e isso aí nós estamos, como a presidente disse, nós estamos no nono ano. Vamos alcançar, se Deus quiser, com as graças da Virgem de Nazaré, o décimo ano no ano que vem. Então, a gente pensa que essa já é uma tradição e, logicamente, nós estamos festejando muito no tribunal e pelas manifestações que temos recebido, mas quero também dizer que nada da vida é estático. Embora a gente esteja hoje extremamente feliz e satisfeito, todos nós lá, pelo sucesso extraordinário que foi esse evento, nós sabemos que no ano que vem, quem sabe, a gente vai fazer um pouquinho melhor e a sociedade pode nos ajudar a isso com sugestões, com opiniões, para que a gente cada vez mais faça um trabalho que vá ao encontro daquilo que a sociedade deseja e principalmente prestar uma homenagem sempre mais bonita no momento do sírio à Nossa Senhora. que na verdade a sociedade acaba comprando essas ideias e se torna um evento que... E é uma instituição como a nossa, como toda instituição pública que trabalha para a sociedade. Então é importante que a sociedade interaja conosco. Não seria alegre para nós, não ficaríamos felizes se fizéssemos um evento e não tivesse acolhimento da sociedade como sobretudo da igreja agora que nos fortalece. Foi a primeira vez que o bispo compareceu porque nós fazemos a mostra primeiro sempre de dia. Foi a primeira vez que fizemos de noite exatamente para o contraste da iluminação. mas é importante que todos estejam exatamente satisfeitos com o trabalho realizado. E pela primeira vez nós estivemos aqui, fomos recebidos generosamente pelo bispo Antônio, conversou conosco, integrantes da arquidiocese, da festa, da diretoria da festa de Nazaré. E eu acho que isso dá um cune oficial. Além do nosso desejo no tribunal de homenagearmos à Virgem, à medida em que a igreja aceitou e participou para nós de uma maneira extremamente feliz de estarmos com o bispo presente e ele falou para as pessoas que estavam lá, disse da satisfação da igreja, ampliou os conceitos exatamente que a gente estava percebendo que o sírio além da parte religiosa ele se debruça na sociedade em todas as suas atividades de maneira que por esse momento único e a primeira vez que está o bispo conosco nesta noite que foi muito alegre para todos nós é um momento marcante para o tribunal porque achamos que esse é um trabalho que vai prosseguir todos esses anos para frente e cada vez de uma forma mais bonita. Muito bem, estamos aqui conversando com os conselheiros Lourdes Lima e Nelson Chaves do Tribunal de Contas do Estado e você pode fazer uma pergunta para eles para o nosso zap 98802-3444 aqui é o nosso zap do Janela daqui a pouco já vai para o nosso último bloco para a consagração a Nossa Senhora passa rápido é assim mesmo o programa quando começa daqui a pouco está acabando vai pegando gosto vai pegando gosto eu queria saber daqui a pouco isso já está criando proporções maravilhosas já está virando um evento daqui a pouco vira um calendário como é que vocês vão ele já está no nosso calendário é no nosso calendário no calendário do TCE vamos entrar no calendário daqui de Osses vamos entrar no calendário daqui a pouco você vai ver só posso lhe dizer que essa é a grande aspiração é que esse evento seja incluído no calendário da igreja da igreja como já está a vinda da imãe fica famoso assim fica tão bonito fica famoso chama atenção para tantas coisas no próximo bloco a gente vai conversar sobre isso os planos futuros para esses eventos que também trazem a riqueza da nossa terra da nossa grande festa o Sírio do Nazaré não sai daí TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua pela nossa TV Nazaré hoje falando sobre o Sírio do TCE sobre canoas de promesseiros você viu as imagens da canoas de promesseiros que começou na inauguração na sexta-feira passada estamos aqui recebendo os dois conselheiros a presidente do Tribunal de Contas do Estado a conselheira Lourdes Mima e o conselheiro Nelson Chaves que fazem um belo trabalho lá no Tribunal de Contas e estão à frente de todo esse Sírio diríamos assim esse Sírio que ocorre no Tribunal de Contas do Estado e eu deixei no ar antes de chamar o apoio cultural sobre esse futuro de todo esse trabalho porque já virou já está no calendário eu queria me chamar atenção como é que vai ser é tradição já vai entrar na tradição aqui de Belém para dois detalhes importantes ainda deste trabalho primeiro é um elogio à nossa população aqueles barcos ficam nos lagos e não sofrem depredação olha que bom então a sociedade valoriza aquilo que é feito com gosto com carinho e seu benefício então não há depredação e outro detalhe que queria lhe dizer é que esses barcos ao final desse período uma grande maioria ainda está em bom estado e eles são ao final do evento doados para escolas públicas para brinquedos das crianças escolas públicas que não estão em bom estado o Tribunal faz uma oficina no sentido de presentear essas crianças com barco de Meriti quanto a evolução nós estamos esperando a sociedade eu como cidadão de Belém não como conselheiro mas como cidadão de Belém ainda sonho um dia que uma imagem ampliada desses nossos lagos na frente do prédio do Tribunal de Contas do Estado possa ser partilhada com a nossa população por exemplo nos lagos de Batista Campos uma praça extraordinária construção de Antônio Lemos que tem espelhos d'águas maiores do que os nossos e a população da forma como ela se integra na nossa exposição do sírio eu tenho certeza assim como faz no período de Natal quem sabe a gente possa simbolizando o sírio para a nossa cidade e dar uma demonstração de uma visão maior com a mesma beleza naturalmente a gente possa levando em conta a tradição a experiência do tribunal fazer com que a população numa visão um pouco ampliada de que nós temos ali entre nossos laguinhos possa quem sabe a partir do ano que vem desfrutar de uma exposição de uma procissão de Miriti nos lagos de Batista Campos acho que seria uma coisa muito bonita e festejada pela nossa cidade alguns dos barquinhos chega aí não sei para o museu do sírio algum exemplo há barcos que já foram para lá e nós claro estaremos à disposição agora a finalidade dessa exposição é ao final porque você sabe que muitas vezes a criança na escola pública sonha por um brinquedo isso é verdade então nós fazemos a recuperação desses barcos os que estão em bom estado são logo doados os outros faz-se uma oficina e essas crianças tem um presentinho é um barco de Miriti que potencializa os nossos artesãos de Abaitetuba e divulga esse trabalho maravilhoso que eles fazem agora informações práticas vai durar durante quanto tempo a exposição a exposição ela vai ficar durante todo o período nazareno ou seja até o dia 24 encerra o dia 24 o recírio e até o dia 24 vai ficar a exposição nossa lá para toda a sociedade belemense o qual nesse momento nós gostaríamos de convidar a todos aqueles que possam usufruir dessa beleza que está aí na próximo a igreja de Nazaré visitando a igreja de Nazaré também chega até o tribunal dá um pulinho dá um pulo posso dar só um detalhe presidente me permita acho que será um espetáculo belíssimo na passagem da trasladação com os barquinhos iluminados e provavelmente lá com a iluminação cor-de-rosa do outubro cor-de-rosa na fachada do tribunal então tenho a impressão que a trasladação já é um espetáculo magnífico visualmente falando também e com esses barcos iluminados como nós estamos vendo na imagem eu tenho a impressão que vai encaixar muito na Romaria as pessoas ficarão muito atentas e com certeza observarão muito os nossos barquinhos nós temos a cascata e temos lá na frente do nosso tribunal também a cascata e a nossa sirene porque antigamente nós também fazíamos homenagem com fogos mas fomos proibidos pela sema por conta dos nossos pássaros e a gente não pode homenageá-las com fogos nós temos outras formas de homenagear com a nossa cascata com a nossa sirene e com essa belíssima exposição ficou muito bonita todos estão convidados ela está todos os dias a partir do dia 29 até o dia 24 de outubro vai estar exposta para toda a sociedade dos turistas que estão chegando aqui todos aqueles que quiserem admirar a beleza dos artesãos já chegaram e já fotografaram há inúmeros visitantes que vão lá fotografam e passam essa imagem para o Brasil e alguns até para o exterior tem um vídeo já do dia do evento que nós já recebemos assim parabéns do Brasil todo e também até do exterior muito bem tem um zap uma pessoa que mandou o Eduardo que está mandando um zap aqui para nós muito obrigado pela sua participação está mandando aqui parabenizando o programa pela entrevista de hoje e ele mandou uma saudando aqui os nossos entrevistados principalmente a doutora Lourdes Lima um grande abraço para a senhora muito obrigado meu amigo Eduardo do Conselho Regional de Contabilidade meu amigo nosso amigo eu fico muito feliz saber que você está nos assistindo que você assiste e eu sei que você também é muito religioso e eu fico muito feliz de saber que nós estamos aqui também com assistência de amigos como você muito obrigada a você e a todos aqueles que nos deram essa oportunidade de falar falar do sírio do TCE que envolve todo o sírio da nossa capital que é a maior romaria mundial é verdade é do mundo todo o sírio ele envolve a todos comove a todos nós comove a todos comove e envolve mesmo aqueles que não estão aqui mas participam de alguma forma mesmo de longe muito obrigada uma última pergunta eu queria saber se alguém estiver assistindo o nosso programa longe daqui de Belém e quiser participar e trazer e entregar um barquinho e dizer olha eu queria que ano que vem o meu barquinho estivesse lá como é que ele faz Nelson? eu acho que haverá sempre um lugar nós temos a programação com os artesãos mas logicamente eles fazem muito carinho denodado esforço mas logicamente quem queira participar quero logo dizer que será bem-vindo e nós vamos estudar a melhor maneira possível de acolher todos aqueles que queiram participar conosco nós temos inclusive os contatos dos artesãos e esses mesmos artesãos foram os que já produziram o conselheiro Nelson aquela exposição que está lá na estação das docas também são obras desses homens e mulheres que estiveram conversando conosco assim da alegria do trabalho da valorização desse trabalho deles que já está se expandindo para o mundo todo inclusive e os artesãos de Abaitetuba que fazem essa obra de arte belíssima e que estão nós fizemos essa exposição no tribunal e esse ano a gente já observou que também tem exposição com obras de arte desses mesmos artesãos e eles disseram que já aumentaram o trabalho deles inclusive eles já se mas é muito bonito mesmo você olha e você fica impressionado com aquele trabalho já se propuseram que no próximo ano eles querem já iniciar o trabalho com quatro cinco meses antes do sírio para que a gente leve para eles como nós queremos para que eles produzam as obras de arte por isso que eu estou dizendo que ano que vem olha que vai ser daqui a pouco vienta no calendário e o tribunal vai ter que organizar duas três vezes durante o ano é verdade olha que graças a Deus são extremamente competentes surpreendentemente porque é uma coisa nata deles e cada dia que a gente vai ver e até a evolução dos anos se você for comparar as imagens a riqueza dos detalhes ano a ano foi muito bonito você vai ver lá é muito bonito mas eles tem sempre uma criatividade infinita então são capazes de produzir uma coisa que a gente já imaginava que não poderia ser feito melhor e o ano passado foi uma produção primorosa e eu quero dizer que este ano eles se superaram ficaram ainda melhor então tenho certeza que cada vez mais claro que não vai haver perfeição são seres humanos mas cada vez nós estamos aprimorando deles estão aprimorando os trabalhos deles são jovens que tem um trabalho uma força de trabalho dos mais experientes tem o mestre Pirias não é conselheiro Nelson que é o mestre mestre Pirias que a gente quer aqui parabenizá-lo porque ele já está repassando essa experiência com mais outros senhores para a juventude certo muito bem ano que vem já estão convidados mais um Janela Aberta para falar da próxima do próximo evento com certeza vão ser outras inovações outras inovações do momento do Ciro do TCE tá bom queria agradecer a presença de vocês muito obrigado pela participação e desejar muita sorte e parabenizar porque de fato o que é bonito de tudo além da criatividade é de trazer essa ideia de valorizar o sírio a cultura a questão econômica as questões ambientais todas num evento tão rico e belo artisticamente queria aproveitar só a finalização para agradecer a gentileza do convite e desejar a todos que assistem a TV Nazaré um feliz sírio um abençoado sírio que vivam intensamente com as suas famílias com seus amigos essa festa extraordinária de fé do povo católico do Pará especialmente da cidade de Belão nós gostaríamos também de agradecer a disponibilidade agradecer a você ao nosso bispo Dom Alberto Taveira ao nosso bispo auxiliar Dom Antônio que foi o que teve essa nos deu essa oportunidade foi o primeiro que nós tivemos assim esse contato e ele de pronto abraçou essa causa conosco Dom Antônio o nosso agradecimento Dom Teodoro que esteve conosco hoje e também o Padre Giovanni que estiveram todos os três hoje para nós foi uma grande alegria e convidamos também para o próximo para assistirem a nossa exposição e vamos estar aguardando a trasladação vamos participar da trasladação de todos os momentos do sírio agradecer a TV Nazaré a todos os servidores da TV Nazaré e para nós é uma alegria imensa estarmos aqui trazendo essa mensagem de um feliz e abençoado sírio a todos aqueles que participam a todos os paraenses porque o sírio é dos católicos e de todas e das diversas religiões envolve envolve a todos todos ganham com esta festa maravilhosa todos ganham cultural econômica socialmente com o nosso sírio que Deus nos abençoe parabéns a nossa arquidiocese muito obrigado então pela participação de vocês mais uma vez vou pedir que acompanhem a consagração a Nossa Senhora tá bom a gente vai fazer uma consagração a Nossa Senhora espero peço a vocês que nos acompanhem nessa consagração todos os nossos programas estão fazendo e a gente vai fazer também no Janela Aberta acompanhem aí de casa consagração a Nossa Senhora de Nazaré da antiga raiz de Gessé da casa real de Davi descendente de São Joaquim e Santana sempre que angústia o medo e a solidão me abatem me entrego em teus braços ó mãe como criança carente em busca de alívio carinho e proteção mergulho em teu coração imaculado e consagro a ti querida mãe o meu passado e todas as minhas lembranças o momento presente e todas as suas aflições o meu futuro e a vida eterna que Deus me reserva no céu o sacramento do batismo que um dia recebi me tornou filho de Deus e filho teu ó mãe e fez-me teu também herdeiro de seu reino por isso venho renovar diante de ti ó virgem de Nazaré as promessas de meu batismo e para que eu possa ser fiel a elas até o fim de minha vida peço a tua intercessão junto a teu filho Jesus doce senhora de Nazaré a ti consagro agora as minhas aspirações meus projetos meus sonhos minha missão minhas realizações tudo o que tenho e tudo o que sou consagro também todos os dias restantes de minha vida terrena para que sejam dias serenos cheios de paz e de muitas graças quero também te consagrar desde já senhora de Nazaré o momento de minha morte quando por tuas mãos e amparados pelos braços de teu esposo São José poderei finalmente ver teu rosto abraçar teu filho Jesus e contemplar a glória do Pai no amor infinito do Espírito Santo amém ajude os meios de comunicação da arquidiocese de Belém faça sua doação no traslado para Nanindeua no sírio fluvial na trasladação e na processão do sírio ou se preferir venha até aqui na Fundação Nazaré temos um lugar especial para você fazer seus pedidos a Rainha da Amazônia grande abraço feliz sírio para vocês até lá tchau tchau